Música Fala pessoal, beleza? DJI BRUNOKOFF, trazendo mais um gameplay para vocês da KOF 2002 Bora aprender mais aquele combinho eficiente aí nos Contra Hoje eu vou estar trazendo um combo de Atena Um combo de canto de tela Já me pediram um tempo atrás, né? Ela tá trazendo esse combo dela da Athena aí, né? Utilizando apenas 3 barras, né? Vai ali mais ou menos uns 70% de energia. Quem estiver curioso aí pra estar vendo como, se liga na gameplay aí. E quem gostar, deixa aquele like aí. Se inscreva no canal. Vamos juntos. Bora lá, pessoal, pro combo aqui. Vamos lá, Pratos. Atena. Ok. Bota. Na Angel? A Angel é chata. Vamos bater na Angel. Defesa. Cadê? Vamos fazer uma abaixada, tá? Pra simular a situação do contra. Aí fica mais legal. Lembrando, pessoal. Aquele mesmo esqueminha meu lá, tá? Não tô usando o Joy 2K aqui, né? Tô usando o Murador Z-Coff. Então, se eu errar, a gente vai... Se eu não acertar de primeiro, a gente vai fazendo o combo aqui, né? Até acertar. Aí depois eu explico o passo a passo. Beleza? Vamos lá pro plano aqui. Deixei abaixada, tá, gente? Lembrando que é pra criar uma situação, né? Talvez você tá na posição do cara que consegue acertar um chute em cima, né? Eu acho que se ele estiver abaixado, ou que estiver defendendo, ele vai tomar o chute na cabeça. E aí você tá aplicando o combo com a Athena, beleza? Bora lá pro combo lá. Depois a gente explica o passo a passo. Falou? Bora lá. Aí, ó. Já aperta pra cancelar e tal. Só deu pra acertar de primeira. É um combo que eu já sou acostumado a fazer, né? Você viu? Olha lá. É uns 70% de vida, cara. O combo bem bacana da Athena aí, né? Quem acha que a Athena não tem como, né? Tem uns como bonita a Athena. Então vamos lá, então. O combo utiliza 3 barras, né? Mas vamos explicar aqui o passo a passo. É... Pula na cabeça pra um B. Aí você, cara, você vê que pegou o dele, você vai dar o soco, né? Vai ativar a barra aqui, ó. E vai correr. Vai correr e vai dar soco frente B, ó. Tá vendo? Soco frente B. E o que você vai fazer agora? Vai fazer um choque com o forte e essa magia pra trás com o forte também, ó. Vai ficar assim, ó. Ela vai cancelar. Tá vendo? Depois que ele acertar o chute, você vai usar esse teleporte pro B, ó. Pessoal, fiquem ligados ali no layout também, né? Que ali nossos botões é o jeito que eu faço o comando ali, tá? Então ficou assim, né? Pula na cabeça. Choca, ativou o soco. Frente B. Choca isso pro forte e desce pro forte, ó. Agora você vai fazer o teleporte pro B, ó. Isso daqui, ó. Aqui ela chutar. Então vou só ativar a barra aqui, ó. Beleza? Vai fazer o teleporte. Agora aqui que tá o macete, tá, pessoal? Vocês vão ter que treinar isso daqui, ó. Então eu aconselho vocês pra ativar a barra aí. E treinar esse movimento, ó. Então é essa cancelada aqui, ó. Tá. É... É Shoryuk, né? Magia pra frente, eu acho. Isso aqui tem um atalho. Antes você dá o Shoryuk e fazer a magia que às vezes nem sai. Que é muito rápido. Você dá só um Shores e aperta o B, ó. Deixa o comando pra frente. Você vai fazer só assim, ó. E apertar o B, ó. Porque o comando é meia lua, né? Assim, ó. Um quarto de lua pra frente aqui, ó. O teleporte já sai. Como o Shoryuk é frente, baixo, diagonal. No movimento do Shoryuk já tá dando a meia lua pra frente. Então você vai dar só o Shoryuk e esse movimento ali, ó. Apertar... Vou apertar a B, ó. Vai fazer o Shoryuk e apertar a B. Ela já vai cancelar. Vai fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Tá. Depois pra tá pulando e fazendo o especial. Tá. Também tem um macete aqui, pessoal. Haha. Aqui, ó. Ó. Se liga, ó. O que que eu já faço? No meio do teleporte, quando eu teleporta, eu já dou duas giratórias no chão, ó. Faz assim, ó. Depois eu só pulo, ó. Tá vendo? Já sai no alto já. No meio do teleporte faz duas meia lua pra trás. Agora você liga no layout ali, olha os comandos. Faz a meia lua pra frente assim e já faz duas pra trás. Depois se você pula com sombra e faz o especial. Tem que ser bem rápido, tá pessoal? Se sair lento provavelmente não pega. Tá vendo? Sai muito baixo e não pega. Tem que sair lá no alto. Então é isso aí pessoal. O macete tá indo. Treino. Pra não ficar complicado treino é só essa parte assim. Tá vendo? Se fazer o short atrasado aqui também não pega. Tem que já no teleporte aqui ó. Tá vendo? Tem que dar o short hook. Se fizer atrasada Tá vendo? Não pega. Tem que ser rápido. E é o mesmo esquema. Dar o short apertando A, 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 B. Não saiu. Tem que ser bem rápido aqui também. Se não apertar rápido tá vendo? Não sai gente. Lembrando, se combo dá pra fazer com duas barras e com três né. Com três barras vai bastante dano né. Mas o ideal é tá pegando no combo ali né. Você pode fazer com duas ou com três. Beleza então pessoal. Espero que tenham gostado aí né. O macete aí né. De tá cancelando o short hook no teleporte da tela né. É só um movimento só. Só que você aperta dois botões né. É tipo um plink né. É um plink na verdade né. Ela faz o cancelamento ali do short hook no teleporte. Pois faz as duas magias no chão. Pula com sombra. E aperta os dois socos lá no alto. Aí ela vai tá cancelando. Beleza então? Quem curtiu deixa aquele like. Se inscreva no canal. E compartilha com os amigos aí. Tá trazendo o pessoal pra conhecer o canal. E ficar de grão na zaiva aí. Beleza então pessoal. Falou.